e Boletim em conexão desse dia sete de novembro de dois mil e vinte e dois segunda-feira dia do radialista previsão do tempo com informações do centro de ciências atmosféricas da Unifei para essa segunda-feira céu nublado e essa característica dominará ao longo de todo dia em função do transporte de umidade do oceano para o sul de Minas Gerais. Há previsão de chuva com intensidade fraca a moderada ao longo do dia acompanhada de trovões. Precipitação pluviométrica entre quinze milímetros e vinte milímetros. Temperatura mínima já observada foi de catorze ponto cinco graus e a máxima de vinte e um. Pra terça-feira amanhã inicia totalmente nublada mas a tarde nebulosidade pode diminuir. Há previsão de chuva com intensidade de fraca entre amanhã e o início da tarde. A precipitação pluviométrica entre três e cinco milímetros. Temperatura mínima de quatorze graus a máxima de vinte e três. São notícias que estão no conexão Itajubá ponto com ponto BR de hoje. Minas registra vinte e seis cidades em situação de emergência por causa das chuvas. Secretário geral da ONU alerta para caos climático e pede ação global. Bicicletas reformadas por detentos do presídio de Itajubá são doadas a crianças da região. Vem aí a pré-conferência municipal de cultura do dia nove a treze de novembro. E vamos ao painel de empregos com a relação de vagas do Aicine Itajubá atualizada hoje. Anota aí. Analista de desenvolvimento de sistemas, analista de infraestrutura, TI, armador de construção civil, eletricista, pedreiro, representante comercial autônomo, soldador MIG, técnico em segurança do trabalho, torneiro CNC, vendedor, vendedor de móveis. Mais informações trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco repetindo trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco lembrando que o Aicine Itajubá fica na avenida professor Ivan dos Santos Pereira quarenta e sete no bairro São Vicente e também no painel de emprego você encontra a relação de vagas do Itajubá Ráditec ou no painel de empregos ou no Instagram arroba em site ponto vagas no site inovai ponto org ponto BR barra vagas você encontra os detalhes dessas oportunidades de emprego voltadas pra área de tecnologia e inovação. Clica lá e boa sorte. Recados a partir deste mês de novembro acontece em Itajubá em todo o estado de Minas Gerais a ampliação da vacinação contra meningite C para o público adulto. A medida se deve às baixas coberturas vacinais e o aumento do número de casos de meningite meningocócica C no estado de Minas Gerais em vários estados vizinhos. Até então a vacina meningocócica C que a conjugada estava disponível apenas apenas para bebês com três e cinco meses de vida além de um reforço para um ano de idade e com adolescentes de onze e quatorze anos. Porém poderão ser vacinados os seguintes grupos conforme o calendário abaixo. Em novembro estudantes universitários sem limite de idade trabalhadores da educação superior e técnico. Dezembro trabalhadores da saúde janeiro e fevereiro jovens de dezesseis a trinta anos de idade. Inicialmente as equipes de vacinação estarão percorrendo as faculdades e as escolas de nível técnico e em seguida no mês de dezembro as principais instituições de saúde do município. Já em dois mil e vinte e três a campanha vai percorrer nas salas de vacina do município. E bazar da associação de assistência social São José mais de mil itens a preços imperdíveis calças jeans masculina e feminina vestidos roupas de festa calçados bolsas o objetivo é angariar fundos para invertir nas ações e projetos sociais acontece neste sábado dia doze na rua Barão do Rio Branco cento e oitenta e cinco na Boa Vista ao lado do Mundo das Diversões. Este é o Boletim Conexão desse dia sete de novembro de dois mil e vinte e dois segunda-feira. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma